olá gente como se usa óleo essencial em bete é como é que se usa aqui ó uma bete aqui ó gente você eu tô impressionado imagina a quantidade de plantas que você tem que fazer a destilação para conseguir um óleo essencial aqui nós temos eucalipto né imagina uma sauna natural aqui foi feita a extração né do óleo essencial e o caminhão é recém jogou a quantidade a gente toda essa primeira primeira camada aqui ó provavelmente eles extraíram né as dornas daqui tem no mínimo 500 quilos de erva acho que aqui eram umas duas ou umas duas ou três dornas né que eles fizeram a extração e aí como é que usa óleo essencial gente vocês não fazem ideia esse vapor né sendo inalado né como a gente tem a vida de uma das vias de absorção do óleo essencial é a via olfativa né então o vapor de óleo né de óleo essencial gente vocês não fazem ideia quando a gente precisa trabalhar por exemplo a parte respiratória né parte pulmonar sinusite renite faz um bem danado né aliás esses dias eu tava espirrando para caramba né a gente chegou aqui eu já tô respirando super melhor né porque o eucalipto é muito bom para parte respiratória tanto estargeriana quanto o eucalipto os glóbulos quanto o citriodora né aqui eles extraem muito tanto citriodora é aqui a gente tem a pela folha né a gente tem a extração do citriodora e aqui pela folha é e pelo cheiro a gente tem do estargeriana essas essas extrações mais antigas já não tem mais cheiro e aqui a gente tem ó a extração é só vocês imaginarem né só que são os restos da extração de melaleuca é aqui já tá virando adubo né então olha a quantidade todo esse monte aqui ó é tudo de melaleuca aqui a gente tem mais melaleuca aqui ó olha a quantidade então se você pensar em extrair óleo essencial gente vocês não fazem ideia né a quantidade de erva que a gente precisa para fazer uma extração que tenha volume da erva bom espero que você tenha gostado aí falando um pouquinho sobre os óleos essenciais né a gente tá aqui em bara bonita né é dentro da empresa de extração de óleos essenciais em breve a gente vai trazer alunos para conhecer todo esse processo de extração valeu espero que você tenha gostado do vídeo é compartilhe com os amigos né é mostra o vídeo o vídeo o canal aí para os amigos para os parentes para os familiares para a gente pensar um pouco nessa coisa do óleo essencial valeu até breve